Privatização de Eletrobras Ontem só se falou em privatização de Eletrobras e o mercado brasileiro refletiu esta informação na forma de valorização das duas ações que a Eletrobras tem na Bolsa de Valores Elet3 valorizou 9,5% e Elet6 valorizou 6,5% Hoje no Canal Milhão vamos falar um pouco sobre a privatização de Eletrobras e as perspectivas de Eletrobras na Bolsa de Valores brasileira Meu nome é Roberto Fernandes, você está no Canal Milhão um canal que fala de Bolsa de Valores, fala de economia, fala de renda variável e investimentos Se inscreva no canal, já ative esse sininho, comenta e compartilhe esse vídeo Principalmente comente porque eu vou passar muitas informações sobre Eletrobras e gostaria de saber de você como brasileiro o que você pensa a respeito da privatização de Eletrobras que pelo jeito vai se começar a discutir tanto no Congresso quanto no Senado brasileiro Fiz aqui um resumão de Eletrobras para vocês então que é uma empresa brasileira que foi fundada no dia 11 de junho ou seja, ela completou 58 anos em 2020 O governo federal é dono de 52% da Eletrobras por isso está se cogitando esta privatização tal qual a Petrobras o governo federal é dono de uma parte dela porque é uma empresa de capital misto ou seja, tem ações negociadas dentro da Bolsa de Valores brasileira mas o governo federal é o acionista majoritário atualmente então quando se cogita a privatização cogita-se negociação da parte do governo federal que é 52% então trata-se da maior parte da empresa quando se fala em privatização o que a Eletrobras faz? A Eletrobras é especialista em geração e transmissão de energia elétrica em todo o país para vocês terem ideia da dimensão da Eletrobras em nosso país e no mundo também ela é responsável por 37% de toda a energia elétrica consumida no Brasil atualmente e responsável por 57% das linhas de transmissão de energia elétrica do nosso país é dona de 50% da maior usina hidrelétrica do mundo que é a usina de Itaipu 96% da energia elétrica produzida pela Eletrobras tem fonte renovável e qual o tamanho da Eletrobras atualmente? A Eletrobras possui 48 usinas hidrelétricas 12 usinas termoelétricas 62 usinas e uma usina solar com relação às hidrelétricas as usinas mais famosas que a Eletrobras é dona pode-se pontuar Itaipu, Tucuruí, Angra 1 e Angra 2 ou seja, a Eletrobras também é dona de uma posição estratégica então com relação à produção de energia elétrica pela energia nuclear e também é dona de Jarinu e da polêmica Belo Monte no norte do nosso país agora eu quero compartilhar com vocês a minha tela onde eu entrei no site da Eletrobras e pincei as melhores informações com relação à geração e transmissão de energia elétrica e na sequência nós vamos olhar um pouquinho sobre a evolução dos preços das ações da Eletrobras nos últimos 5 anos tanto a Eletro 6 quanto a Eletro 3 as ordinárias e as preferenciais da Eletrobras e você tem ações da Eletrobras? posta aí embaixo nos comentários então quais os seus sentimentos com relação a essa história de privatização da Eletrobras quero saber de você se você tem ações e você concorda ou discorda com a privatização dessa gigante brasileira na produção de energia elétrica meus amigos, como ontem só se falou em privatização de Eletrobras e a Eletrobras possui ações negociadas na Ibovespa na Bovespa inclusive as ações Elet 3 e Elet 6 fazem parte do atual índice Ibovespa eu entrei aqui no site da Eletrobras para entender o tamanho dessa empresa Eletrobras é gigante separei aqui alguns highlights do site que vale a pena que você como brasileiro compreenda e entenda o tamanho a dimensão da Eletrobras com relação a transmissão de energia elétrica a Eletrobras ela é responsável por quase a metade do total das linhas de transmissão do país cerca de uma volta e meia ao redor da terra com relação a extensão de fios da Eletrobras e isso é equivalente à extensão de mais de três muralhas da China fica bem didático entrando aqui no site da Eletrobras para entender o tamanho e a dimensão desta empresa que está se cogitando a privatização que ontem só se falou de privatização de Eletrobras vejam nesse quadro aqui a comparação de mapas do Brasil desde a inauguração da Eletrobras lá em 1960 e até 2018 a evolução que nós tivemos aqui com relação à transmissão a expansão da transmissão de energia elétrica no país esse mapa do Brasil aqui é muito interessante que eu também peguei aqui no site da Eletrobras sobre a pretensão da Eletrobras para 2027 ou seja, para daqui a sete anos então aqui é um mapa do Brasil com todos os pontos de geração e transmissão de energia elétrica gerenciados pela Eletrobras então aqui a gente consegue perceber as projeções da Eletrobras para daqui a sete anos que é muito diferente do paralelo que nós mostramos na figura anterior frente a 2018 então espera-se ainda nesses próximos sete anos uma grande ampliação das redes de transmissão de energia elétrica em nosso país E como o nosso canal é um canal de Bolsa de Valores e a Eletrobras possui ações negociadas na B3 na Bovespa eu fiz questão de traçar para vocês aqui um paralelo de valorização das ações da Eletrobras Elet3 nesse caso aqui desde 2016 então em cinco anos vejam como que valorizou as ações da Eletrobras com seus altos e baixos porque é renda variável mas em resumo em 2016 uma ação Elet3 uma ação ordinária da Eletrobras estava custando por volta de cinco reais é o preço que você pagaria de uma ação ou tivesse pagado em 2016 no caso de você ter comprado investido em Eletrobras Elet3 que são as ordinárias da Eletrobras hoje essa mesma ação está valendo R$31,70 ou seja, uma valorização de aproximadamente quatro vezes então não tem nada parecido na renda fixa com uma valorização desse porte aqui nessa perspectiva você pode comparar aí o seu CDB a sua poupança que não chegaram nem aos pés do que rendeu uma ação da Eletrobras Elet3 tracei aqui também um gráfico de cinco anos com relação a Elet6 que são as preferenciais as pagadoras as maiores pagadoras de dividendos aí de ações da Eletrobras que está em negociação para privatização ontem começou ou melhor se retomou aí a discussão da privatização da Eletrobras eu queria saber a opinião de vocês o que vocês acham com relação a isso é favorável ao Brasil ou não vejam só Eletrobras Elet6 ela partiu aqui R$7,20 em 2016 2015 2016 e hoje ela está valendo por volta de R$32,80 são as preferenciais da Eletrobras ou seja valorizou muito também tudo leva a crer pela inclinação desse gráfico aqui apesar dos altos e baixos que é renda variável as ações da Eletrobras tem dado muito lucro para seus acionistas e você tem todo o direito de comprar ações da Eletrobras se você quiser basta você abrir conta numa corretora e você passa a ser um acionista da Eletrobras você adquire ações da Eletrobras compra e vende assim como todas as outras empresas que possuem ações dentro da Bolsa de Valores na B3 Bolsa de Valores de São Paulo a nossa Bolsa de Valores brasileira meus amigos era isso que eu queria falar então eu queria saber a sua opinião sobre a privatização da Eletrobras Paulo Guedes voltou a mencionar que tem esse desejo de privatizar a Eletrobras e outras empresas estatais também que o governo possui no caso da Eletrobras o governo federal é dono de 52% da empresa então ele está se referindo a privatização da parte do governo eu lembro que a Eletrobras é uma empresa de caráter público-privado ela é igual a Petrobras uma parte é privada recursos privados e uma parte é recurso público sendo que na Eletrobras a maior parte da empresa do quadro acionário da Eletrobras é do governo federal então hoje nós como povo brasileiro nós temos o amplo domínio de decisão sobre as diretrizes da Eletrobras porque o governo federal é dono de 52% mas com a questão da privatização cogitada ontem o governo federal então já sinaliza que quer se desfazer de sua posição acionária e tudo leva a crer que nas próximas semanas ou meses essa discussão sobre a privatização da Eletrobras vá para o Congresso vá para o Senado e depois vá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro meus amigos era isso que eu queria falar então você tem ações da Eletrobras posta aí embaixo nos comentários você é a favor da privatização ou contra a privatização da Eletrobras poste aí embaixo nos comentários e até a próxima se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ative esse sininho faça seu comentário coloque aí a sua opinião aí embaixo a respeito de Eletrobras e conte para nós se você tem Elet3 ou Elet6 um abraço amigos fiquem com Deus e até a próxima tchau